Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalia Áurea e eu estou aqui hoje para a gente falar de alguns assuntos muito interessantes. Então, como prometido, hoje a gente vai falar um pouco sobre os modos gregos. E os modos gregos é um assunto que todo mundo fala, né? Na internet, todo mundo fala sobre isso. Você vai encontrar milhares de vídeos explicando para vocês quais são as estruturas de cada escala e por que elas são assim. Mas, basicamente, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês um pouco a sonoridade de cada um, tá? E, claro, eu vou depois pesquisar, eu tenho alguns links para colocar para vocês aí, para vocês descobrirem um pouco do que se trata cada modo e que tipo de música ele invoca, né? Que tipo de emoção que ele traz. Mas, basicamente, como a aula de hoje é uma aula de história da música e não de teoria musical, então a gente não vai entrar demais nesse assunto do ponto de vista da escala e da construção intervalar, tá? Mas vamos falar sobre o que que Platão, o que que Aristóteles, o que que Aristóxenes falaram sobre esse assunto. E aqui eu vou colocar para vocês já, né, um pouco do assunto. Então, uma das coisas que eles estavam falando, né, que nas minhas pesquisas, a gente tem alguns modos, né? Então, os modos, eles são, cada modo é referente a uma escala. Então, aqui a gente tem, a gente vai falar de sete modos, ok? Então, tem os modos maiores e os modos menores, mas dentro dessas duas grandes variações, a gente tem também algumas alterações dentro da estrutura da escala. Então, uma escala, a gente já ouviu lá na nossa aula de percepção, que ela é formada por tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, essa é a estrutura da escala maior. E a escala menor, a gente tem tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Então, para quem estiver mais interessado em saber sobre isso, entra lá na nossa playlist de percepção e teoria musical. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso também, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, o que que Platão e o que que Aristóteles falavam, e Pitágoras, né, falavam sobre tudo isso? Eles falavam que os modos eram usados especificamente para momentos, né? Então, os modos que eles usavam, digamos assim, para a guerra, né, e para o entusiasmo, eram os modos frígio e dórico. Então, o modo dórico era o modo utilizado para compor as canções que se cantava em Esparta. E para você que não sabe muito bem o que era Esparta, era a cidade da guerra, lá o povo matava todo mundo, era um negócio louco. Se você quiser, inclusive, tem um filme chamado 300 Espartanos, né, você vai ver lá um pouco da história desse povo, que era um povo extremamente briguento guerreiro. Então, essa era a escala utilizada para compor as músicas desse povo. E aí, vamos fazer o dórico. O dórico é uma música muito conhecida, né? E aí, vamos fazer o dórico. Quem adivinhou? Arrastão! E aí, a gente tem também algumas aferições, né, de Platão falando sobre os modos. Então, ele fala que o modo Jônio e Lídio são modos relaxantes, que eles induzem a preguiça, moleza, lascivia, languidez e embriaguez. Então, vamos fazer o Lídio agora. O Lídio tem uma música muito famosa para nós cantores que se chama Lídia, que foi escrita por Gabriel Forré, e ele usa essa quarta aumentada. Vamos ouvir? E aí, vamos ouvir? E o modo Jônio é o modo que a gente mais utiliza na nossa... escala musical, digamos assim, né? As músicas brasileiras são... Não todas, claro, porque a gente tem a bossa nova, que tem um tipo de música, né? De escala diferente. Mas as músicas que a gente utiliza, que a gente ouve no nosso dia a dia, tudo no modo Jônio, né? Então, a gente tem que observar isso, porque embora tenha um ritmo, às vezes, interessante, aquela escala vai induzir você, mesmo que tenha um ritmo interessante, ela vai induzir você a uma moleza, a uma preguiça. Então, a gente tem que observar se a gente está ouvindo a musiquinha chananã, a musiquinha chananã, aquelas musiquinhas... Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, tá? E agora, o modo Jônio. Então, vamos ver? O modo Jônio. O modo Jônio. O outro modo que Platão fala, ele fala sobre o mixolídio. E o mixolídio é um modo que realmente traz aquela melancolia, né? Então, mixolídio, melancolídio, vamos brincar assim. É um modo que traz uma melancolia, ele faz você se lembrar, digamos assim, do baião. Vamos pensar no baião? Então, a gente tem... É uma coisa que lembra do sertão, aquela coisa mais entristecida. Então, às vezes, pode ser que a gente não tenha muito claro, né? O que a gente está ouvindo vai trazendo uma melancolia. E o mixolídio é uma escala que faz a gente pensar ou sentir um pouco dessa emoção. Vamos ver mais sobre isso? Então, agora, vamos fazer o nosso modo mixolídio, ó. Bem típico da música brasileira. Agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o lócrio. O lócrio é a escala utilizada para tocar jazz. Então, vocês vão ver, eu vou colocar alguns exemplos aí pra vocês. Tem até um vídeo na internet, né? Uma série de Portugal que fala sobre o superlócrio, que é a escala musical utilizada para tocar jazz. E vocês vão ver que o que é interessante, né? Sobre o lócrio é que ele traz essa estabilidade, eu diria, né? Então, eu não encontrei muitas coisas de Platão falando sobre o lócrio, mas o lócrio, ele é um modo muito parecido com o frígio. O frígio, a diferença dele é que o frígio tem uma quinta justa, né? A quinta é maior, não é menor nem diminuta. E no lócrio, a quinta é menor, ou seja, a quinta diminuta. Então, o frígio é chamado, né? Um modo relativo à temperança e ao equilíbrio. Então, vocês observam que quando vocês vão ver as pessoas tocando jazz, né? Ou cantando, ou ouvindo jazz, você escuta aquela parada, né? E tal, que vai do nada a lugar nenhum. Os caras ficam lá tocando horas e horas e horas. E você percebe que a música não tem fim. É por conta da escala, ela não tem um momento de repouso, né? E é o lócrio utilizado para isso. Então, se você quiser se concentrar um pouco mais numa coisa, se você quiser um pouco mais de resistência para os seus estudos, ou para você fazer algo que você precisa ficar muito tempo ali, o jazz é a melhor pedida, né? Se você vai viajar e você quer ficar tranquilo, não quer ficar cansado, nem quer ficar mole, vai dirigir, escuta jazz. É a melhor saída. Então, agora eu vou tocar para vocês um pouquinho do lócrio, né? Para a gente ter uma noção aí de como que ele funciona. Então, agora eu vou tocar para vocês um pouquinho do lócrio, né? Ou seja, é um modo que vai do nada a um lugar nenhum. Então, agora vamos ouvir o modo frígio. Então, agora eu vou tocar para vocês um pouquinho do lócrio, né? Algo assim. E o último, né, que a gente vai falar hoje é o eólio. O modo eólio é o modo menor. Então, ele tem lá uma terça menor, tem a sexta menor e o sétimo grau também é menor. Então, isso dá aquela sensação, né, de uma música mais estável. Eu diria que a gente tem aqui um monte de músicas escritas, né, e compostas em eólio, que são as músicas mais tristes. Mas, de acordo com Platão, essa escala, por ela ter o sexto grau menor e o sétimo grau menor, ela tem uma estabilidade. Então, ela traz uma estabilidade para os ouvintes. Então, você vai... tem gente que vai falar assim, ah, não, mas é uma escala melancólica e tal. Vai muito, eu acho, da forma de cada um compor. Mas a escala em si, essa estrutura que ela tem, traz uma ideia realmente de estabilidade. Então, vai muito daquilo que você, né, está sentindo. Então, agora a gente vai aprender o eólio, né, vou fazer aqui uma improvisação sobre esse modo para a gente ter uma noção aí de como que ele soa. Por que que Platão falava um pouco mal dele? Só para a gente ouvir, né? A gente vai aprender o eólio, né, vou fazer aqui uma noção aí de como que ele soa. Então, frígio, dórico, eólio e lócrio são as escalas, né, que você deveria ouvir caso você queira um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de energia para o seu dia a dia. E se você quiser ficar mais relaxado, mais tranquilo, tomar um vinho, vale a pena você ouvir, né, o jônio, um pouco do mixolídio, por que não? E as músicas que tem a quarta aumentada, que é o lídio. Então, vocês vão ouvir bastante dessas músicas. Deixei bastantes exemplos para vocês, para vocês mais ou menos se guiarem. E, claro, eu não estou falando aqui do ritmo. O ritmo também tem uma intenção dentro do nosso sistema nervoso. Ele também gera uma série de impulsos. Mas a gente vai se ater aqui, especificamente, a essa parte das melodias. Então, queria muito agradecer vocês até aqui. E vamos para a Roma! Beijos!